Desde muito novo, eu sabia que eu queria entender como é que a natureza funciona. Eu não sabia ainda que eu queria ser químico, eu sabia que eu queria ser cientista. Poucos têm o privilégio de entender um pouquinho de como a natureza funciona. Você pode apreciar a natureza, mas entender como ela funciona, você tem que ser cientista. A primeira vez que eu mexi no computador foi na universidade. E eu devo ter sido uma das últimas pessoas que fez o tutorial do Windows. Que eu pegava no mouse e aquela flechinha não controlava, né? Então a minha mão ia para um lado, onde está o cursor, né? Onde que eu vou? O pessoal fala, mas você trabalha com química computacional saindo daí, né? Eu falei, é possível, né? Eu nem estava na química computacional, eu estava na analítica. E eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de computação. Conversar com meus colegas experimentalistas, eu falo, o seu equipamento, o seu URMN, o seu raio-x, a sua vidraria, é o que eu tenho no meu computador, ali onde acontece tudo. Mas ele só faz o que eu peço. Então se eu não sei química, ele também não vai saber o que eu tenho que fazer. A gente trabalha com mecanismo de reação. Se essa reação está sendo usada para produzir um medicamento, ou para produzir alguma coisa que vai ter um fim próximo, né? Então a gente tem uma pesquisa aplicada. Mas a minha pesquisa é de base. Ou seja, a gente tenta entender como que aquele sistema, de maneira geral, se comporta. E aí você pode aplicar onde quiser. Muitas vezes um experimentalista, ele sabe que A mais B dá C mais D. Mas às vezes acontece alguma coisa diferente, ou ele não entende porque a reação é muito rápida, ou porque é muito lenta. E a gente tenta entender o que acontece nesse meio. Só que para isso a gente precisa saber que metodologia você vai usar para encontrar aquela barreira de ativação. E essa metodologia tem que ser precisa o bastante, mas ela não pode demorar anos para terminar. Eu não posso pegar a melhor metodologia que tem no mercado, o melhor cálculo que eu posso fazer, e tratar com sistemas como eu trabalho, que são sistemas catalisadores baseados em metais de transição. Ou seja, metais têm muitos elétrons. É muito dispendioso fazer esses cálculos com o ponto de vista de tempo. Então eu tenho que escolher métodos intermediários. E aí a parte do químico teórico está aí. E a parte do químico químico, de entender como funciona o mecanismo, que é a parte mais difícil do trabalho. Quando você tem carbono com metal, você forma um complexo organometálico. Então organo tem a ver com moléculas orgânicas e você tem os metais de transição. Uma catálise organometálica é mais genérica. O paládio é um dos exemplos, é um dos casos de um metal de transição. Você pode ter níquel, cobre, prata, ouro. Quer dizer, a gente já trabalhou com todos esses metais. O paládio eu destaco porque a pesquisa mais importante que eu fiz até hoje foi com o paládio. Nesse caso, no caso da catálise homogênea, você faz ela em solução. Você não consegue distinguir as fases como se você pegasse um sal, alguma coisa e colocasse na água. Você continua vendo a água ali, transparente e tal, mas você sabe que o sal está lá dentro, os íons estão lá dentro. Então na catálise homogênea você tem uma fase só, você não consegue separar. Nesse caso da catálise homogênea, você tem o paládio, você tem alguns ligantes. Nesse caso são fosfinas, o trifiliofosfinas. É paládio ligado a fósforos com moléculas orgânicas em volta dele. E aí esse paládio, o que ele faz? Ele permite, eu quero ligar esse carbono com esse. Esse carbono não está sozinho, tem uma molécula toda por trás dele. Por exemplo, um anel benzênico, alguma coisa assim. E aqui eu tenho outro anel benzênico. A energia para fazer isso sem nenhum catalisador é muito alta. O catalisador vai fazer com que essa molécula orgânica se conecte a esse catalisador, a outra molécula orgânica se conecte, esses dois fragmentos orgânicos, e a energia para ligar esses carbonos seja mais baixa. O catalisador vai permitir um mecanismo diferente. Então se o mecanismo antes tinha uma barreira muito alta, com o catalisador ele vai passar por outro mecanismo onde as barreiras são mais baixas. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de menos energia, isso quer dizer que a reação é mais rápida. O que a gente faz é tentar descobrir qual é esse mecanismo, propor outros, modificando, por exemplo, esses ligantes, fazendo com que essas barreiras baixem mais. Eu mudei completamente a minha tese, porque o meu projeto de doutorado era um, e aí na metade do projeto eu falei, não, eu quero trabalhar com catálise. E eu introduzi isso na minha tese, consegui explicar esse mecanismo da transmetalação e o efeito da base para a transmetalação na reação de Suzuki-Miaura. Essa reação é usada muito para produzir medicamentos, a química fina, né? Praticamente todos os laboratórios de rotina na indústria ou na academia de síntese orgânica, eles vão fazer um acoplamento cruzado usando o paládio, vão fazer a reação de Suzuki. Então reações de acoplamento cruzado, ou seja, formação de ligação carbono-carbono através de um catalisador de paládio. Basicamente é isso. Tem paládio, alguns ligantes, um reagente com carbono, outro reagente com carbono, e eles vão se conectar. E que talvez seja o maior orgulho que eu tenho. Porque, principalmente, o Suzuki, em 2010, quando ele foi receber o Nobel dele, ele, durante alguns segundos, ele cita uma parte do mecanismo explicado pelo trabalho que eu fiz na minha tese. E não foi a única vez. Ele já tinha citado o nosso trabalho como explicação para essa reação. Claro que ele entende da química, mas ele nunca foi um químico computacional. Quer dizer, é um químico completamente experimentalista. E ele reconheceu. Isso antigamente, na década de 90, por exemplo, 80, a química computacional era quase uma curiosidade. Os químicos, de maneira geral, desconfiavam muito se aquilo era realmente aplicado, se era só em alguns casos que funcionava. E hoje em dia, não. Hoje em dia a gente consegue trabalhar de igual para igual, colaborando diretamente com experimentalistas e publicando junto com eles, explicando e, às vezes, explicando o que deu certo e, às vezes, o que não deu certo. E prevendo coisas que vão acontecer, que é a parte mais difícil, mas é o que mais motiva a gente. Porque as ciências são tijolos, né? A gente está colocando o nosso. E aí você coloca um grãozinho desse tijolo. Não é nem um tijolo inteiro. Você coloca um pouquinho só. Mas isso daí é um trabalho de formiguinha. Um Einstein sai na vida e ele juntou coisa de um monte de pesquisador e ele fechou. Era um gênio. Então a gente vai juntando as coisas e daqui a pouco parece um gênio e junta tudo o que a gente pensou e coloca em algum lugar mais para cima. Eu não sou esse gênio, mas eu estou feliz de ser formiguinha. Eu não sou esse gênio. Eu não sou esse gênio. Obrigado.